Olá, o Fica Dica de hoje tem uma pitada de contos de fadas. E eu fiquei bem surpresa em saber que existe um castelo bem aqui no Brasil, há aproximadamente uma hora de São Paulo. Eu estou falando do Castelo dos Vinhais, que fica na cidade de Vinhedo. Além de ser um belíssimo espaço para eventos e casamentos, eles oferecem uma experiência de café colonial pet-friendly. E eu fui conferir como funciona. Nesse vídeo eu vou mostrar o local, o que tem uso neste café colonial, quanto custou e se eu acho que vale a pena. Então, se você está procurando um passeio bem diferente para fazer e que ainda é pet-friendly, acompanhe aqui até o final. Mas antes, já sabe, não esqueça de deixar o seu like para me mostrar que gosta de conteúdos como este e de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos assim. Vamos lá! Eu fiz esse passeio com a minha mãe e minha cachorrinha em março de 2023. Os ingressos são vendidos antecipadamente pelo site deles e custou R$ 132,00 por adulto. Crianças até 5 anos não pagam e crianças de 6 a 10 anos pagam meia entrada. Não há custos extras para levar o seu pet. Eles fazem, às vezes, alguns eventos temáticos e no site você também pode conferir se haverá alguma programação diferente. No mês de março, a temática foi o Dia das Mulheres e o ingresso dava direito à entrada, café colonial completo das 8h30 às 11h30, estacionamento e visitação no local até o meio-dia. O local possui 22 mil metros quadrados e possui dois castelos. O Vale dos Sonhos, que tem capacidade para 450 convidados, ele é bem maior e permite uma vista panorâmica de todo o complexo. E o Vale do Luar, que é menor, com capacidade para 200 convidados e fica de frente para um pequeno laguinho que tinha... acho que são cisneis que estavam nadando. Nós chegamos lá por volta das 9h15 da manhã e já tinham vários carros estacionados. Fomos logo para a área do café da manhã, no castelo Vale dos Sonhos e ficamos surpresas com a quantidade de pessoas que já estavam ali. Então, eu aproveito para deixar uma importante dica se você for fazer este passeio. Chegue cedo, de preferência quando estiver começando mesmo. Isso vai permitir com que você escolha uma mesa no local que preferir e evitar grandes filas. E se você for com o seu pet, as mesas disponíveis são do lado de fora do castelo ou na varandinha interna, que são poucas mesas e são bem concorridas. Então, realmente é importante chegar cedo. O interior do castelo do Vale dos Sonhos é bonito. Tinham esses vitrais temáticos, lustres majestosos e o espaço era amplo. Também tinham alguns personagens da Disney passeando por lá, falando com a criançada e tirando fotos. Então, se você levar seus filhos e tiver essa mesma experiência, pode ser interessante. Porém, nós achamos que tinham muitas pessoas lá, ou seja, estava bem tumultuado. Principalmente porque eles deixam apenas um balcão para todos se servirem. Então, acabou formando uma fila. Nós realmente achamos que essa experiência poderia ter sido muito melhor, que eles poderiam ter feito mais de uma área para os visitantes se servirem, ou que eles poderiam fazer um serviço à la carte, mais sofisticado e condizente com o local. Teria sido muito mais agradável e tranquilo. Agora, falando sobre a comida. E se você segue este canal e acompanha os meus vídeos, você deve saber que eu amo comer bem. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu lá. Tanto minha mãe quanto eu achamos que a qualidade da comida deixou muito a desejar. Os ovos não estavam quentes. O pão de queijo estava duro, sem sabor. A broa estava esfarelando, também sem gosto. Tinham pouquíssimas opções de pães. Praticamente o francês de forma. O melão que eu peguei estava totalmente sem gosto. Minha mãe gostou de uma mini esfirra de carne. E eu gostei de um mini quiche e do mamão. Basicamente isso foi o que a gente gostou, assim, do que a gente comeu. Já na parte das bebidas, ela fica próxima dessa área de serviço da comida. Então, pelo menos a parte das bebidas é separada. E tinha uma boa diversidade de sucos. Nós provamos o suco verde e o de melancia. E os dois estavam deliciosos. Também provamos o chocolate quente, que estava incrível. E se você for lá, não deixe de provar. Depois que terminamos de comer, nós fomos conhecer o restante do local e tirar algumas fotos. Do lado de fora, do Vale dos Sonhos, tem essa carruagem digna de contas de fadas. E várias pessoas paravam para tirar fotos nela. E bem de frente a esse castelo, há um bonito campo no qual as pessoas aproveitavam para descansar. Tinha um casal, as crianças brincando e correndo. E esse foi o lugar e o momento preferidos da Kika. Os cães precisam ficar na guia, mas eu admito que não resisti e deixei ela correr um pouquinho por ali. Nós também passeamos pelo outro castelo, o Vale do Luar, que realmente é bem menor. E eu achei mais sem graça que o outro. Ele tem uma escada que leva até um topo e também permite uma vista panorâmica. E próximo a ele também tinha um pequeno pula-pula, que a criançada estava aproveitando. Caminhamos ao redor desse outro castelo, em uma pequena, porém bonita trilha. E aqui eu deixo um recado importante. Cuidado se você for levar o seu pet, pois nós vimos a cachorra de uma mulher sentar em cima de um formigueiro que ficava ao redor do lago. Tinham vários formigueiros naquela área. E a cachorrinha foi picada por várias formigas e a mulher ficou desesperada. Graças a Deus, no nosso caso, não aconteceu nada. Nós terminamos o passeio sem problemas e saímos lá por volta das 11h45. Na minha opinião, a experiência deixou a desejar. O local é lindo, agradável e talvez você goste sim do café da manhã. Tudo depende do seu gosto e também da referência que você tiver do que é um bom café colonial. Nos últimos vídeos que eu postei aqui, o café da manhã do Hotel Doral, no Guarujá, e do Hotel Suriapana, em Campos do Jordão, nas experiências que eu tive lá, a qualidade da comida nesses lugares foi muito superior. Por isso, meu patamar, minhas referências ficaram altas. Eu realmente esperava mais qualidade da gastronomia do Castelo dos Vinhais e por isso eu não faria esse passeio novamente. Porém, eu reforço que essa é a minha experiência pessoal. Inclusive, minha mãe chegou a perguntar para uma outra mulher que nós conhecemos o que ela tinha achado e ela disse que adorou. Ou seja, pode ser sim que você ache maravilhoso que você tenha uma experiência incrível lá. Por isso, nada como conferir pessoalmente e tirar as suas próprias conclusões. E aí, o que achou? Pretende ir lá? Gosta de experiências assim? Recomenda alguma outra? Deixe aqui nos comentários. Obrigada! E aí, o que achou?